Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian e hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês a demo do FIFA 20 A gente vai testar aqui o modo Futebol Volta, é isso aí, não vamos testar o modo normal, vamos testar o Volta Que é o modo que é mais chamativo eu acho aqui né, o resto é futebol, a gente já tá acostumado a ver todo ano da FIFA aí né, do jogo FIFA Então vamos dar uma olhada aqui no Volta como é que tá, vamos entrar direto aqui sem planejar pra ver esse modo de tipo FIFA Street que é pra ser né cara Então vamos lá, eu já joguei aqui algumas partidas neste modo, mas eu vou deixar aqui na experiência completa pra quem ainda não teve a oportunidade de jogar essa demo né E tá só observando aí pelo vídeo, a gente começa aqui vendo a Jax, Cruyff e daí troca pro Vinícius Júnior com a cara de bebum, saca a cara inchada Tomou algumas cachaças, mas tá legal, olha só o gráfico tá, o gráfico é bonito cara, o gráfico do FIFA a gente não pode reclamar É da hora, as texturas são muito boas, é, olha só, Vinícius Júnior deblando um, deblando dois E presta atenção que vai acontecer uma mentira agora hein, presta atenção, ó, não, agora não, passou, belo drible, isso aí é verdade ainda agora, mentira Você viu a mentira? Vinícius Júnior chutou de longe e fez o gol, isso é uma mentira Mas tá bom, tá bom, tá aí, Vinícius Júnior fazendo gol aí na Champions League, show de bola e agora né, foi para um beco sombrio Com pessoas, é, 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 dentro de containers, fazendo lojas de bola e camisa de futebol E uns malucos driblando no meio da rua e os outros fazendo, iê, que legal, tá driblado, olha aí É uma loucura completa, mas é isso que é o modo volta atrás para vocês, olha aí ó, drible de calça É isso que você tem que fazer, essa calça vermelha, e aí o Edvan Gils, que eu não faço a mínima ideia de quem seja Deve ser algum cara profissional aí dos malabarismos com a bola, e ele chamou o Vinícius Júnior para jogar uma partida E é isso que a gente vai fazer, a gente vai jogar uma partida aqui do modo volta com Vinícius Júnior É ele mesmo, Vinícius Júnior, para você flamenguista gostar muito, e você brasileiro até gostar muito Porque o Vinícius Júnior é da hora, eu gosto do Vinícius Júnior, bom jogador Precisa aprender a chutar, mas de resto ele faz bem, aí dribla bem, corre bem, o passe dele é bom também, né Não é tão bom assim, mas tá bom, para a posição que ele joga, ele faz o suficiente, cara Falta ele aprender a chutar, e vamos lá, esse é o modo volta, a gente tá jogando aqui com o time do lado esquerdo A gente tá enfrentando o time do lado direito, e tem alguns tipos de drible diferentes aqui, ó Deixa eu tentar fazer aquilo que eu sei fazer, ó lá, vou tentar dar um chapéu no cara, não consegui Então vamos lá, ó lá, opa, puxei bonito, e é o modo para você dar a dibragem e fazer os golzinhos Olha, olha, ninguém no gol, ninguém no gol, Vinícius Júnior vai se aproveitar Quero deixar claro que está no lendário, tá, eu botei na dificuldade lendária E a gente já começa abrindo o placar, o modo aqui é quem fizer 4 gols primeiros, ganha a partida, tá E assim, eu vou ser sincero, eu fiz até um vídeo lá no meu canal principal, sobre as primeiras impressões desse modo E eu não gostei muito, mas quanto mais eu jogo, mais eu vou achando que, ah, até que tem um certo potencial Esse modo, viu, cara, não é... Eu fui muito com a cabeça do Fifa Street lá do Playstation 2 Quem lembra aí, deixa nos comentários, já fiz aqui alguns vídeos, né, falando sobre o Fifa Street do Playstation 2 Principalmente nos top 5, eu adoro aquele jogo, cara, é um jogo sensacional E eu vou ser sincero, as mecânicas desse jogo aqui não são tão legais quanto aquele, né Dá pra você perceber que realmente as mecânicas aqui são as mecânicas do campo É... só que trazidas aqui pra esse cenário um pouco menor, né Então, eu acho... o meu problema principal é que fica muito rápido, sabe Tipo, é... como a movimentação que eles fizeram é pra jogar no campo Então no campo você tá acostumado a ter aquele espaço gigante, absurdo Aqui, às vezes, fica um pouco rápido e esse é o problema que eu tenho, tá E outro problema que eu tenho é o foco nos dribles, né Que é legal que você consegue dar drible e tal, você passa pelos caras Mas não é tão difícil assim, é... como é que eu posso dizer? Se recuperar dos dribles, né, cara Então, é... os dribles são mais firula do que propriamente, é... Tipo, o jeito certo de você jogar o jogo, né Passe rápido funciona melhor do que driblar, né Quando não deveria ser assim, deveria ser um modo que o drible é o bagulho mais forte possível, né Você saber driblar vai te ajudar mais do que tudo Mas não, eu vou tentar fazer um gol só dando passe, ó Tá vendo, ó, só dando passe Ó lá, ó lá Eu não dei um drible, né Eles fizeram as firulas porque isso aí é automático, tá Eu não apertei nenhum botão Ele já dá um passe fazendo firula Chuta fazendo firula É tudo já... é do próprio modo, né Então, isso é legal também, né, pra dar, ó... Você viu o chute do Henry ali, né, mina Mas, você viu que eu só toquei a bola Então, tipo, esse é o meu principal problema, né, cara Além de ser tudo muito rápido É... por conta da gameplay não ter sido adequado, digamos assim Ao tipo de lugar que a gente tá, né Outra coisa que aconteceu é que... é isso aí, mano Ó, toca, toca, toca... e de novo, tá no lendário, né Eu não sei se esse modo tem dificuldade, né Mas eu botei lá no menu lendário No modo normal, tá pra jogar no lendário Então, ó, ó, tá vendo, ó Eu só toco, ó E, ó lá Ui, caramba, aí o Vinicius Jr. errou o gol Que tá realista Isso é realista Vamos lá Boa O japonês errou também ali Pega o Tokuda Isso Não, não, não Não, não foi falta, não A coisa que não devia ter é falta, né Se é Fifa Street Vai, carrinho Vambora Pega o Tokuda Então... Eu tô gostando... Como eu falei, quanto mais eu jogo Mais eu gosto Mas eu ainda tenho um problema bem sério É... Com o modo... E a gente ganhou 4x0 Com uma facilidade bruta Aqui... É... Podem ver aí, numa tranquilidade E eu nem dei tanto drible Vocês perceberam, né Então, esse é o meu principal problema, tá É que é um modo que A gente é focado no drible Mas o drible é muito mais Uma firula mesmo Do que realmente Um... É... É... Próprio... Uma própria skill que você precisa ter Pra você jogar melhor E ganhar mais facilmente as partidas Eu toquei a bola ali Dei um drible ao outro E aí, a mina tirou 10 A mina tirou 9x6 Geizinho Aí... 9x3 Mano... E o time do meu adversário Não jogou porra nenhuma Foram mal pra caceta E conseguimos a vitória Com tranquilidade Então... O meu problema é esse, cara Mas... É... Eu vejo o futuro Se eles conseguirem Aí dar uma adequada Tal... Talvez... Nesse FIFA Provavelmente eles não vão fazer nada Porque a EA, né Como você pode ver Na demo tem 35 propagandas A cada 2 minutos, né Então é um saco Então a EA não vai fazer isso Mas... É... É um modo que eu vejo Que dá pra melhorar bastante Então... Pro futuro Talvez se eles lançarem um modo Só o modo volta, né Separado Eu acho que seja legal pra caramba E tem bastante Futuro, né Porque aqui a gente tá na demo Só tem esse modo Só tem essa partida aí Que é bem rápida, né Mas eles já prometeram Que vai ter modos diferentes, né Modo com goleiro Modo futsal e tal Então tem bastante vertente aí abrindo E eu creio que dê pra ser É... Um modo divertido de você jogar Aí... É... Além do modo de campo, né Cara Então... É uma boa É uma coisa boa Tá Mas eu acho que precisa... Né Tá... Tá bruto ainda, sabe Tá uma ideia Sem ela ter sido É... Bem adequada, né Sem os... O gameplay tá adequado à ideia, sabe O gameplay ainda tá... 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 Tá só o gameplay do FIFA De campo, né Ó Tem alguns outros dribles, tá Eu acho que é esse aqui, ó Ó Tá vendo, ó Tem umas paradas que dá pra você fazer E tal Mas a maioria do resto dos dribles São os dribles normais do jogo Mesmo já Tem um outro novo Tipo de você quicar a bola na parede Tá vendo, ó Que ele passa já pra dar o kick E quicar a bola na parede Mas No geral É isso aí É bem tranquilo É... E... É divertido Mas É o que eu falei lá Ainda... Ó o gol contra O japonês conseguiu Né Tirou bem Vamos lá Pega o Van Gielsen Vamos lá Nossa senhora Saiu Tá bom Boa, Vini Jr Vamos lá Não, Vini Jr Era o outro drible Boa Vambora Ó lá Ó lá Chuta, filho Nossa Tem um chute calibrado aqui Eu não vi ainda Nossa senhora Tem o... Sabe aquele chute novo Que foi apresentado No FIFA 19 Então tem aqui ainda Ó, você viu O japonês tentou Me driblar Eu não caí nessa, né Mas ó lá Tocando a bola Você faz o gol Tá ligado De novo É esse modo Que não tem goleiro Tal, né Golzinho Tal Talvez seja isso Mas é isso que a gente tem Pra testar E é isso que Acaba, né Acaba ficando Nossa primeira impressão Do modo, né Cara Então eu acho que foi Meio cagada Da EA Nesse quesito, né Mano Então Espero que eles consigam Arrumar Nossa senhora Vocês podem ver Que o chute não é tão É... Tão assistido Aqui nesse modo O que é isso Vinícius Nossa senhora Vinícius Tá viajando Foi lá Batei a cabeça na parede É... A gente tomou o gol Do Tokuda Mas ó lá Toca Aí, ó É É divertido Galera É divertido Vai ser legal Pra jogar com os amigos E o cara fez um gol contra Que isso Tokuda Tá pegando a manha, hein Vamo lá Vem Vem, cara Vem, cara Opa Opa Ó lá Tá vendo o que eu falei? Eu tirei a bola do cara Tudo bem que não foi O drible certo Mas ele me catou Com muita facilidade Tá vendo? Ó Eu passo Tal Mas ó Boa Vini Jr Vambora Então Tá vendo como É... O que aconteceu No Fifa Street 2, né Pra quem não tá ligado Que o que aconteceu Quando você dava o drible É... Um... Adicionar Tinha um... Se você acertasse Né E o cara errasse A marcação Era como se fosse um jogo de Pedra, papel e tesoura Digamos assim, né Você faz uma parada E se o cara marcar certo Na hora certa, né No ritmo certo É... Vai Desencadear Uma animação Se o cara fizer a parada errada Vai desencadear Outra animação, né Então era legal porque Se você dribla certo E o cara Defende Errado Tinha uma animação Que desencadeava Pra cada um dos jogadores, né O cara que deu o drible Vai acertar o drible E o cara que tomou o drible Ele vai cair no chão, tá ligado É... Então ele vai cair E ficar aberto E isso era legal porque Né Era aquela dinâmica Você tinha essa gameplay E essa gameplay Incentivava você dar o drible Porque se você Acertar o drible É certeza Que o seu adversário Vai cair E você vai ter espaço Pra canoa Pra continuar, né Tipo Tinha uma animaçãozinha padrão Que ele acabava Dando No jogo, né Essa é a partida que eu vou perder Mas vamos lá Talvez não, né Talvez não Vamos lá Boa Vamos mina Nossa senhora Boa Aí Só no toque de bola Só no toque de bola Então Isso era legal E isso incentivava você A dar o drible, né Porque tinha essa mecânica De vitória E essa mecânica De derrota, né E você também Te incentivava A não querer A não tomar o drible, né A você ficar atento Pra tentar marcar direito Além disso Cada drible Que você dava no adversário Aumentava lá Os pontos Numa barrinha Que, né Se você tivesse ponto suficiente Você Abria lá O Star Power, né Eu não lembro como era o nome Agora eu esqueci Mas acho que era o Star Power Não, Star Power No Guitar Hero, né Eu não lembro o nome Mas era um bagulho lá Que você Entrava num modo Super-herói lá Que cada drible Que você dava Se você conseguisse dar Um drible Em cada jogador do adversário Você ganhava a partida A partir do momento Que você fizesse o gol Dentro daquele modo Tá ligado Então é isso Que você viu de novo Até a própria CBU Toca, toca, toca Olha lá Olha que não é drible É toque, toca, toca Gol Então tinha todas essas mecânicas Que incentivavam o drible A cada combo que você fazia Tipo, cada vez Você driblou um Driblou dois Driblou três Ao momento do seu combo E o teu chute Fica mais forte Você ganha um bagulho especial Então Era um jogo totalmente feito Pra isso, né Cara Pra você Poder dar drible Mas Aqui não, né Aqui ficou um negócio Meio estranho E a gente perdeu Mesmo assim A mina ganhou Tá aí, galera É o feminismo Isso aí Mas É isso aí, galera Eu vou encerrar por aqui, tá Não tem muito mais do que eu mostrar Esse aqui é o modo volta Esses são as minhas conjurações Meus pensamentos Sobre esse modo Minhas conjecturas Na verdade Não conjurações Falei a palavra errada Mas é isso aí Se vocês gostaram Não esqueçam aí Deixar nos comentários O que vocês acharam Do modo volta Do modo normal Quero saber a opinião de vocês Também não esqueçam de deixar aquele Joinha maroto Pra gente aqui na divulgação De seguir As nossas redes sociais E também De se inscrever no canal E acompanhar o outro conteúdo Que a gente posta Por aqui, beleza? No mais é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também Eu tô alombrado Deito pra comer friquito